O Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de crescimento do Brasil para 2022 de 0,3% para 0,8%. Já para 2023, o fundo diminuiu a estimativa de aumento do PIB brasileiro de 1,6% para 1,4%. De acordo com a FMI, a revisão da previsão de crescimento para a economia brasileira neste ano se deve aos preços mais altos das commodities. Quanto à inflação, o fundo estima que o IPCA, o índice oficial de inflação, vai subir 8,2% neste ano e 5,1% em 2023. A guerra na Ucrânia está próxima de completar dois meses, ainda sem perspectiva de um cessar-fogo. Enquanto isso, o conflito segue estimulando a inflação mundial e aumentando a preocupação com a segurança alimentar. Hoje, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, destacaram durante evento virtual os riscos trazidos pela alta recente nos preços dos alimentos. Segundo o presidente do Banco Mundial, a ação militar da Rússia na Ucrânia pesa na produção de alimentos e também ameaça safras futuras por seu impacto na oferta de fertilizantes. Já para a diretora do FMI, uma crise alimentar pode provocar distúrbios sociais graves e é crucial haver ações rápidas e coordenadas para manter o comércio global, apoiar famílias vulneráveis e garantir suprimentos agrícolas significativos. Georgieva disse que o FMI, o Banco Mundial e outros organismos, como a Organização das Nações Unidas, estão unindo esforços para ajudar a enfrentar a insegurança alimentar global. E falando em insegurança alimentar, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem para a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Nigozi Okonio Iwela, que o Brasil tem papel importante no fornecimento de alimentos e insumos agrícolas em meio à insegurança e o aumento da insegurança alimentar global. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o presidente também pediu à diretora-geral da OMC que lidere uma iniciativa para que o Brasil continue a importar fertilizantes de países que estão sob sanções em decorrência da guerra na Ucrânia. O presidente Bolsonaro pediu à doutora Nigozi que considere na OMC lançar uma iniciativa sobre os fertilizantes, de maneira que, para que nós possamos contribuir para a segurança alimentar no mundo, o Brasil possa ter os insumos que necessita para que o agro-brasileiro possa trabalhar. A Organização Mundial do Comércio é um organismo internacional, multilateral, que tem como objetivo a regulamentação do comércio entre os seus 164 países filiados. Mas será que, em um cenário de guerra como o de agora, a OMC tem poder de autorizar o fim das sanções à Rússia? Vamos tentar retomar o contato com o Benedito Rosa, que nos falava que a OMC não tem esse poder todo para acabar com as sanções à Rússia e liberar a exportação de fertilizantes. Depende de outras entidades, não é isso, Benê? Boa noite. Boa noite. Sim, a OMC tem poder mandatório quando o Tribunal de Apelação decide algo sobre o comércio internacional. Aí os 164 países são obrigados a obedecer. Mas, nesse caso, tratando-se de uma guerra, tratando-se de uma crise de abastecimento do mundo, a situação é diferente. Porém, a OMC, sozinha, não pode resolver isso, mas junto com o FAO, com o Banco Mundial, FMI, aí sim é possível criar articuladamente uma situação em que o fluxo de fertilizantes, além de medicamentos, alimentos em geral, possa não ser prejudicado pela situação criada por o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia. Assim, o mundo inteiro será beneficiado com o suprimento e afastando-se o risco de um desabastecimento que é prejudicial a todos. E a OMC tem, sim, um papel de moral, de obrigação de regularizar e normalizar o comércio internacional em geral, em especial de alimentos. O Benê, nesse encontro, o IPA, o Instituto Pensar Agro, também pediu à secretária-geral da OMC que ajudasse a melhorar a imagem no Brasil, no exterior, que às vezes é muito distorcida em relação à realidade aqui, sustentabilidade e tudo mais. Nesse quesito, a OMC pode nos ajudar? Sim, pode também. Afinal, ela tem 164 países-membros que tratam de comércio e, nesse momento, a União Europeia e os Estados Unidos estão criando certificações para permitir que um país possa exportar para eles. Isso é desvio no comércio internacional, isso é ilegal à luz das normas e regulamentos da OMC. Portanto, a OMC pode, sim, ajudar a eliminar essas barreiras. Enquanto a fertilizantes, a OMC pode também ajudar, porque o Brasil é o maior importador mundial de fertilizantes. Então, o impacto é muito grande. E, como você disse, Petri, ontem, a UIPA, em nome da FPA, apresentou à diretora-geral da OMC uma carta na qual pede que a imagem do Brasil como produtor e fornecedor de alimentos no mundo não seja prejudicada no âmbito da instituição e todo o raio de ação da OMC. A diretora prometeu que vai ficar mais atenta ao caso e comentou no IPA que a imagem do Brasil na OMC é ruim do ponto de vista de produção de alimentos como não respeitando o meio ambiente, destruindo a floresta. Enfim, essa é a imagem negativa que o Brasil tem e ela se propôs a ser mais receptiva a esses pontos que o Brasil colocou ontem através do presidente e do IPA. E tomara que ela faça isso mesmo. Obrigado, Benê, pela sua análise. Foi um prazer enorme tê-lo de novo aqui no RN. Um abraço. Boa noite. Um abraço. O prazer é meu. Valeu. Um abraço.